Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar Lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar Cantando pela serra, vai pela lua, correndo entre as estrelas a voar Lua Correndo vai pela serra Legenda Adriana Zanotto